O Brasil está despertando para uma nova época, 1975 chegou, é o ano das novas vantagens, o ano Chevrolet. A partir de agora, você tem a mais completa, versátil e moderna linha de veículos do país. A linha Chevrolet 1975. O Opala Coupé, novo estilo e muita experiência. O Opala Sedan e o potente Opala SS. O Opala Caravan, o primeiro station wagon brasileiro. O Chevrolet Comodoro, uma sofisticada combinação do alto luxo com a esportividade. O Chevette, ágil e econômico. E ainda o veraneio. Vá logo ao seu concessionário Chevrolet e desperte você também para 1975. O ano Chevrolet que o Brasil todo já está festejando. O Chevette, ágil e econômico. E ainda o veraneio. Vá logo ao seu concessionário Chevrolet.